Olá pessoal, Crypto Nichols Brasil aqui por mais um vídeo sobre ativos digitais, criptomoedas, blockchain e DLTs ou Digital Ledger Technology. Se vocês gostam do vídeo, se inscreve no canal, comente e compartilhe com seus amigos. Beleza galera? Bom, segundo o CoinDesk, autoridades fiscais brasileiras impõem novos requisitos sobre o comércio de criptomoedas. Então, aqui no Brasil, na América Latina, a adução já está começando, porque as autoridades, o governo já está tentando adaptar, fazer um amendamento de lei para tentar regularizar esse novo ativo digitais. Os operadores de criptografia no Brasil agora precisam relatar suas transações ao Tesouro Nacional. A Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou orientações sobre as criptomoedas em maio, declarando que transações acima de 30 mil dólares, reais ou 7.600 dólares devem ser informadas a autoridades fiscais. Ou seja, em cima de 30 transações acima de 30 mil reais, a decisão amplamente vista como um meio para o governo aumentar as receitas fiscais. Tem como alvo tanto os investidores privados quanto as empresas que lidam com criptografia. O Brasil vê alguns dos maiores volumes de comércio de criptomoedas na América Latina, chegando a quase 100 mil BTC, 100 mil BTC pessoal, com 10 mil, quase com 100 mil de dólares. Quantos milhões de dólares essa transação aqui na América Latina? Além disso, o valor do mercado de criptografia ultrapassou de 8 bilhões de dólares em 2008, segundo o Tesouro Nacional. As informações relacionadas à compra, venda ou doação de fundos de criptografia serão submetidas à na coleção nacional, por meio do Centro de Atendimento Virtual e CAC, até o último dia do dia 8 do mês. O não cumprimento O não cumprimento pode resultar em transações, desculpa pessoal, omissões completas podem resultar em multas de R$ 100 a R$ 1.000, Enquanto que arquivamentos incompletos ou imprecisos podem conter de 1,5% a 3% do valor total de transações. Outro meio de comunicação brasileiro informou que as medidas foram introduzidas para evitar lavagem de dinheiro, evasão fiscal, evasão fiscal, tráfico de armas e financiamento de turismo e terrorismo. Segundo o jornal The Real Times, essa disposição compulsoria entrou em vigor no 1º de agosto. Em junho, enquanto as principais autoridades financeiras do Brasil propuseram uma caixa de proteção regulatória para a tecnologia financeira e de blockchain para promover o entendimento regulatório do setor. Bom pessoal, se quer ler esse artigo do CoinDesk, eu vou colocar um link na descrição. Mais uma notícia boa para a comunidade de ativos digitais, criptomoedas e GCRB. Walmart, segundo Lifecoins, blockchain e GCRB, Walmart entra na disputa com o Facebook e registra patente no patente de criptomoedas próprias. Criptomoedas da rede de supermercados permitem ser grande rival da Libra, do Facebook. O Walmart acaba de registrar a patente de uma criptomoeda que poderá ser rival do projeto do Facebook. Como registra a patente, a Walmart poderá beneficiar o mercado de criptomoedas como ativo digital complementarmente popular. Dessa forma, a Libra do Facebook deverá encontrar concorrentes de peso com o novo projeto do Walmart. Com milhões de lojas espalhadas por vários países, a rede de supermercados Walmart é uma das maiores do mundo. E essa abordagem poderá ajudar no supermercado na adoção da sua própria criptomoeda. Somente em funcionários, a rede de Walmart possui 2 milhões de pessoas. Pessoas, questão de tempo mesmo. Porque qualquer ativo digital é questão de adoção. XRP, Bitcoin, Litecoin, Ethereum são ativos digitais que podem valorizar depois de um tempo conforme a sua adoção. O XRP, o mercado deles são instituições financeiras, que são mais de 200 empresas, instituições financeiras, provedores de pagamento que já são parceiros deles. O Walmart entra nesse luta, nesse briga, e eu acredito que ele implementa a criptomoeda deles, o ativo digital deles, o Adosone, acho que é rápido. Porque segundo esse artigo, eles têm bastante lojas no mundo inteiro. O Walmart poderá pagar 2 milhões de funcionários com criptomoedas. Imagine, 2 milhões de pessoas recebendo seus pagamentos em criptomoedas. E essa novidade poderá impactar os negócios do Walmart. A gigante multinacional trabalhará em uma criptomoeda própria, com o registro de uma marca patente relacionada a um ativo digital. O Walmart revela ter planos para o mercado de criptomoedas, de acordo com o registro patenteado pela empresa. O projeto pode ser muito semelhante ali, a criptomoeda do Facebook. Bom pessoal, aqui nesse artigo é muito interessante para mim, porque muitas empresas estão com o potencial da tecnologia blockchain. eles estão adaptando essa tecnologia disruptiva que pode mudar, pode chapulhar o status quo. As empresas que já estão no mercado por muito tempo, se eles não adotarem, se eles não se adequarem à tecnologia de hoje, com certeza eles vão ter dificuldade para sobreviver. Pessoal, se vocês gostam do vídeo, se vocês querem ver mais vídeos como se pudesse, comentem, dê o like e compartilhem com seus amigos. Até o próximo vídeo pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.